Música E minha namorada me deixou Música Um brinde aí quem tá solteiro Música E quem tá ligue com dinheiro Música E quem tá ligue com dinheiro E quem tá ligue com dinheiro E quem tá ligue com dinheiro Música Puxa! 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 E minha namorada me besou E agora você quer ir para o meu cabelo O brinco é o inimigo da sua grande E me engane o dinheiro E agora você quer ir para o meu cabelo E agora você quer ir para o meu cabelo E agora você quer ir para o meu cabelo E agora você quer ir para o meu cabelo E minha namorada me deixou E agora você quer ir para o meu cabelo E agora você quer ir para o meu cabelo